Música Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Belas, meu coração! Hoje o vídeo é bastante diferente, sabem que eu adoro trazer novidades pra vocês aqui no canal E hoje, finalmente, eu venho mostrar pra vocês uma novidade que chegou pra mim de Nova York Gente, vê se o nosso canal não está babadeiro, está babadeiro, está maravilhoso Veio lá da Iris Beauty, gente, e olha só que chiqueza essa caixa Muito diva Eles me enviaram, entraram em contato comigo pra que eu escolhesse uma das lentes deles, tá? Eles trabalham diretamente lá em Nova York, mas tem uma loja também online Na qual eles vendem e mandam, enviam pra todo mundo, tá? A empresa, além de fornecer as lentes de contatos com cores sem grau Eles também me fornecem com grau Como eu não havia feito o meu exame, eu preferi Nonsca Então se você tem problemas, tem miopia, qualquer tipo de problema de visão E necessite de usar grau nela, eles também colocam Bom, a minha cor foi a Amber, não sei se é assim, Amber Brow que diz Mas eu vou deixar passando o tom dele certinho Ficou um tom meio verde pra mim No site tem várias ideias como essa lente pode ficar de acordo a cada cor, tá? De olho Então, se o seu olho é castanho, eles fazem uma simulação de que cor realmente vai ficar nos seus olhos Então, essa cor que eu escolhi não foi realmente uma cor verde Mas, quando colocado no olho preto, ficava com esse tom mais de verde Eu tinha muita vontade de ter uma lente na cor verde Porque lá no colegial, eu tinha uma colega de classe que ela usava lentes de contato E era algo parecido com isso, sabe? Aquela cor de rio Então eu queria muito E foi essa cor que eu escolhi Foi a minha segunda vez colocando lentes de contato Mas, mesmo assim, eu ainda não tenho prática Eu parabenizo todos que usam lentes de contato todos os dias Porque eu imagino que pode ser um pouquinho de sufoco Mas a aplicação foi bem tranquila Na questão de arder, incomodar Isso eu não senti em momento nenhum A única dificuldade mesmo foi na hora de colocar Eu gastei quase 10 minutos pra colocar a lente no primeiro olho E logo depois eu consegui colocar novamente no outro Hoje pra gravar o vídeo também eu consegui colocar facilmente Sem nenhum problema, tá? Então eu não sou a melhor pessoa para indicar de como colocar a lente Eu já usei ela umas 5 vezes mais ou menos Não senti arder, não senti coçar Meu olho não ficou irritado Ao contrário da primeira lente que eu tinha usado há muito tempo atrás Meu olho ficou vermelho Eu senti arder, coçar um pouco Essa eu não estou sentindo nenhum tipo de incômodo E da última vez que eu utilizei ela Eu fiquei durante o dia todo Justamente pra que, colega? Fazer o teste pra contar pra vocês realmente Como foi que ela se comportou durante todo o dia nos meus olhos Me comportou muito bem Eu fiquei tranquilamente com eles nos olhos E cheguei até a perguntar várias vezes se a lente estava no meu olho Ficou parecendo que a lente já não estava nos meus olhos De tão leve, de tão suave que ficou Pra mim foi uma lente super ótima Está super aprovada A Iris Beauty arrasaram Eu vou deixar fotos aproximadas pra vocês lá no meu blog Caso vocês estejam interessadas E queiram saber mais sobre ela Eu vou estar deixando lá pra vocês no blog E pra quem é seguidor aqui do canal É claro que eu tinha que pedir pra eles Um cupom de desconto Então eu falei Será que vocês não poderiam disponibilizar um cupom de desconto Para as minhas seguidoras? E assim eles fizeram Então quem comprar com o Belly Chic 15, tá? Vai receber um desconto de 15% nas suas compras Vem também esse suporte aqui Que ele é um suporte pra guardar a sua lente Você vai guardar ele aqui junto com aquele líquido E ela vai ficar reservada aqui por até 6 meses Junto eles enviaram também Mais dois produtos da linha deles Que é um lápis de sobrancelha Mas pra mim veio da cor errada Eu não sei o que aconteceu Talvez a tradução Eu comecei com eles em inglês Então talvez tenha ido alguma coisa errada Mas veio este denominador Que veio na cor marrom Então por isso veio na cor errada Eu não gostei tanto Eu estou usando ele agora Eu preferia muito que fosse preto Outra coisa também foi esse para sobrancelhas Esse lápis para sobrancelhas E ele também veio em uma cor assim um pouco errada Porque veio na cor cinza Pra mim, eu ainda não testei exatamente na minha sobrancelha Mas eu acho que não vai casar tanto Porque eu tinha pedido marrom Bom, amores, é isso Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje Se sim, não esquece de deixar o seu gostei, tá? E de se inscrever em nosso canal Porém, já não nesse, tá? Eu estou mudando de canal Então eu preciso que você se inscreva num novo canal Já não nesse Porque aqui estão sendo os últimos vídeos neste canal Eu só vou postar aqui mesmo Alguns vídeos que eu tenho pendência Como alguma empresa, tá? Que eu fiz alguma parceria Então eu vou postar aqui Porque foi com este canal Que eles entraram em contato comigo Então seria injusto Eu falar sobre eles no outro canal Que ainda está bem pequeno Então não se inscrevam aqui Já se inscrevam no meu próximo canal Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo No box de informações Será um enorme prazer ter você comigo também Um super enorme beijo no fundo desse coração lindo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!